Olá, olá, seja bem-vindo ao canal Bernie Online Mons. Bom, já estamos a ter notícias, ou tivemos notícias, que o Lionel Messi vai permanecer no plantel. E alguns fizeram festa e outros não. Eu estou do lado das pessoas que não festejaram com isso. Porque nós vamos tentar ver tudo para podermos perceber essa história toda. Primeiro vamos nos regulamentos da FIFA. A FIFA diz o seguinte, que um jogador, após completar 28 anos, no final de cada época, pode rescindir o contrato unilateralmente. Quer dizer que o jogador pode, no final de cada época, pedir a rescisão do seu contrato. E é um contrato também que o Barcelona assinou com o Lionel Messi, que no final, depois dos 28 anos, podia rescindir o contrato unilateralmente. No caso da pandemia, não terminou no período previsto. Isso quer dizer o seguinte, que todos os campeonatos terminaram a leste, excepto o campeonato francês e outros que decidiram pela paragem. Os que não decidiram pela paragem terminaram muito depois do normal, das épocas do futebol europeu. O que não daria espaço a nenhum jogador fazer o uso daquela cláusula de rescisão de contrato. E o Lionel Messi, eu acho que ele já tinha planos, e também na sua entrevista, ou na sua nota de imprensa, também disse que já tinha planos de sair do clube. E havia avisado ao presidente, só que ninguém levou o Lionel Messi a sério. Achavam que o Lionel Messi estava a brincar. Acontecendo isso, ele quando pede a rescisão do seu contrato, e depois quer ativar aquela cláusula, aquela cláusula não teve enquadramento. Bom, o que está escrito, está escrito. E se não haver vontade pelas duas partes, não havia como resolver-se. Mas onde é que está a minha indignação? A minha indignação não é a permanência de Lionel Messi no Barcelona. É a permanência de Lionel Messi no Barcelona contra a sua vontade. Ele não tem vontade, já não se identifica com os projetos do clube e com as decisões do clube. E algumas coisas também que alguns ex-treinadores de Barcelona falam, dizem que ele é que decide quem contrata os treinadores e quem deve jogar. Mas o que está a acontecer é que Lionel Messi não tem a vontade de ficar no Barcelona. Ele não quer ficar no Barcelona. O que deveria fazer o Josep Maria Bartolomeu, o que deveria ter feito era vender o Lionel Messi pelo menos a um preço. Porque o que vai acontecer é que no final da próxima época, ou a partir do próximo ano, Lionel Messi vai sair de graça. ou sem pagar nenhum... O clube que vai ter os serviços de Lionel Messi não vai pagar nada ao Barcelona. Quais são as vantagens disso para o Lionel Messi? É que normalmente ele vai se auto-vender. Ele vai dizer, vai chegar e cobrar ao clube, se tu quer os meus serviços, eu valho X. E quanto valho esse valor, tudo bem, o clube vai pagar aquilo aí como prêmio de assinatura de contrato por aquele clube aí. Logo, o Lionel Messi sai muito mais a ganhar em relação a este momento. Mas tudo bem, são coisas que podem acontecer no futuro. Não sabemos se... Não estaremos lá para poder ver isso aí. Mas o que acontece é que o Lionel Messi já não se compromete com os objetivos do clube. Eu não sei se o Ronaldo Kuman terá a capacidade de dar ele à brasileira de capitão. Ele não saiu do clube porque diz que o clube é que lhe acolheu, etc, etc. Mas ele também não tem vontade de permanecer no clube. Que deixe o miúdo sair e fazer a sua vida e contratar mais jovens para que possam fechar aquele lugar. Porque com aquele dinheiro que podia vender o Lionel Messi este ano aqui, é um dinheiro que daria para contratar, pelo menos eu posso arriscar dizer, 99% dos jogadores da Europa. Aquele dinheiro só não iria dar para contratar Neymar e Mbappé. Mas eu acho que qualquer jogador da Europa poderia contratar com o dinheiro que pudesse vender a Lionel Messi. É um dos jogos, ou é uma das coisas que Giuseppe Maria Bartolomeu falhou muito. Se tivesse deixado o Lionel Messi sair este ano, teria ganho qualquer coisa. Porque eu, este ano aqui, acho que o Barcelona também não estará tão bem assim. Porque o que acontece é que é um tempo de reestruturação. É um treinador novo, muitos jogadores novos que estão a fazer a época juntos pela primeira vez. Não há muitas possibilidades de fazerem uma super equipa. E o DNA do Barcelona já perdeu-se. As pessoas lutam em tentar fazer o tic-tac. O tic-tac já morreu. E as pessoas também já lutaram, ou já estudaram como defender o tic-tac. As pessoas ainda querem que, ou os treinadores, ou o Lionel Messi, ainda querem aquele Barcelona de Guardiola. Aquilo aí foi há muito tempo. É assim mesmo. Se gostou do vídeo, inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe o like e partilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver. É aqui onde você terá todas as notícias do desporto.